O meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu É aqui, não vai vir, não vai vir, não vai ver Vem prazer, Deus, e o que menos nós dois, aqui não é Hoje olha só, meu amor, é o final, não te certo, não é resto Eu sou o amor, você será, libera energia pra cima, saia desse chão E eu me treino na guerra, o nosso amor, da luz de uma estrada Alegre, por fim, que eu vou voar Sozinho, vivo com você E voando bem alto, me abraça, o espaço de um distante Me cobre, por meu corpo e me dá A força pra viver Seu nível de luz, não vai agachar O outro até, deve ser Minha vida quer Se encontrou, se encontrou, se encontrou, se encontrou, se encontrou Mas olha, beijo, amor E o monte, se enche o resto O deseo, por você, será Atenção, após o casil, aqui que vem Minha primeira era, o nosso amor, da luz de uma estrada A força pra viver Além do que eu vou voar Sozinho, vivo com você E voando bem alto Me abraça, o espaço de um distante Me cobre, por meu corpo e me dá A força pra viver Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui